Reparar em primeiro lugar é o lema da Carglass, especialista em reparação e substituição do vidro automóvel. Simpatia, profissionalismo, qualidade do serviço são os fatores que os consumidores mais valorizam. Vamos saber porquê. Para a Carglass, a satisfação do cliente é um assunto que levamos muito a sério e que faz parte do nosso ADN. Queremos proporcionar aos nossos clientes experiências únicas, a que nós chamamos de efeitual. Queremos que os nossos clientes nos recomendem e que sejam nossos embaixadores. Fazendo parte de um grupo multinacional e líder mundial, a partilha de boas práticas é uma constante, o que nos permite ter sempre em primeira mão acesso a novas tecnologias, ferramentas e produtos. Garantimos assim a nossa superioridade face à concorrência. A razão principal pela satisfação dos nossos clientes deve-se às nossas equipas. À semelhança deste selo, também os nossos colaboradores são cinco estrelas. E aí O que é isso?